Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão aí que faz tempo que a gente não grava aqui que é de Free Fire, galera, isso mesmo. Porque chegou novidade, chegou os eventos bacana, evento muito top que tá chegando aqui além, é claro, também de uma camiseta muito top também que tá chegando aí pra resgate que é a camisa do Santander, mano, exatamente. Então já deixa o likezão e bora pro vídeo, belezinha? Galerinha, chegou hoje aqui o evento aqui no Free Fire, muito da hora, que eu gostei muito. Vamos entrar aqui na aba de eventos aqui em novidades, tá? Que é o clima do evento, a parceria do Burger King com o Free Fire, cara. Olha só que legal. E nessa parceria, mano, tá chegando aí avião temático do Burger King, né? Tá vindo aí o gogumelo em forma de burger shot, de hambúrguer ali do Burger King e o airdrop também, a caixa do airdrop temática, cara. Tá muito da hora essa parceria. Além disso, também chegou também o grafitando. E nesse grafitando, galera, tem muitos itens legais aí. É uma pena que o grafitando você precisa gastar diamantes, né? Entre os itens aqui, nós temos aqui uma parede de gel aqui do hambúrguer, né? Nós temos aqui também mochila, tá vendo aí, ó? Mochila, lanche pra levar. Também tem aqui, ó, o espólio, né? Que é a caixinha de loot. Temos aqui uma outra granada explosiva também em forma de hambúrguer. Além da roupa também, que é o conjunto da tendente, mano, do Burger Shot. E um carro também, tá? Só que o carro não é tão assim temático. Né? Esse aqui é o evento grafitando que chegou também hoje. Além disso também, cara, chegou, né? Também aqui junto. Que é o Burger King, que é o BK no Free Fire. Hashtag BK no Free Fire. Que vai tá te dando aí dois tickets de incubadora, dois tickets de diamante. Além de outra coisinha bacana que tem aqui, que é isso aqui, mano. Que é o quê? É a caixa de loot também em forma de hambúrguer com fritas, cara. Tá muito da hora esse evento, cara. Tá muito bacana. Pra você conseguir pegar aqui os dois tickets da incubadora, você precisa comer três cogumelos em forma de hambúrguer, beleza? Pra conseguir pegar os dois tickets de diamante, você precisa comer seis cogumelos. E pra pegar o espólio, são nove cogumelos, mano. Então tá fácil, né? Você sabe aquele macetezinho. Cria uma contazinha boot aí. Pega pro colega criar uma contazinha de convidado aí. Leve o baixo. Entra com ela. E faz a missão rapidão, beleza? E agora vamos pra outra parte aqui, que é sobre o resgate da jaqueta moletom Santander. Como que você vai fazer pra resgatar essa camiseta? Eu ainda não resgatei. Vou trazer aqui pra vocês aqui. Vou tá entrando aqui. Eu tô gravando direto pelo celular. Vou abrir aqui meu navegador aqui, que eu uso. É o Safari. Você vai entrar no site Realard, tá? Você vai colocar aqui, ó. Realard FF, tá? Você vai pesquisar Realard FF. Vai entrar aqui no primeiro site, Realard FF. Recomendo você fazer isso pelo celular, porque pelo PC tá dando BO. Não sei por que tá dando erro lá na hora de resgatar. Mas aqui pelo PC tá dando... Pelo celular tá entrando de boa, beleza? Ó, você vai clicar aqui que migrou, porque agora mudou o site, né? Agora é realard.ff.textdextrevente.com, tá? Olha lá em cima a barrinha, tá? Então mudou pra esse site. E o que você vai fazer aqui, mano? Aqui você vai entrar, tá? Ver se tem um cadeadozinho aqui, né? Primeiro, ó. Tá vendo ali? Https. O cadeadozinho, então, é pro site seguro. Vai fazer login com a sua conta. No meu caso, que eu vou fazer com o Facebook. Que minha conta é Facebook, beleza? Então você vai fazer aqui. Deixa eu mostrar. Vou gravar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Belezinha que tá funcionando, beleza? Ó, autentiquei já. Minha conta já entrou direto, porque é Facebook que entrou direto. Confere, vê se aqui tá aparecendo o seu nome, tá? Aqui no caso tá aparecendo o meu nick. E você vai entrar agora com o código, tá? O código vai estar aí na descrição do vídeo. Ou talvez no primeiro comentário fixado, tá? Pra você fazer, você vai escrever aqui, ó, Santa, tá? Você vai escrever, opa, errei aqui, ó, Santa, como aí, Santa, escreve-se em Santa, aí, XFF, tá? Santa XFF, tá? Santa XFF, XBK, BKQ, tá? Santa XFF, XBKQ. Esse é o código, tá, beleza? Dá um confirmar e espera aparecer a mensagem. Já apareceu aqui, ó, a jaqueta Santander, beleza? Esse código ainda tá válido. Não sei por quanto tempo ele vai tá válido, tá? Então, assim que ele, se ele sair, eu vou tá trazendo um outro vídeo aqui mostrando pra vocês, beleza? Feito isso agora, mano, é só você voltar lá pro jogo, beleza? Vamos voltar aqui. Ele vai chegar aqui na caixinha de e-mail, tá? Quando chegar, a minha ainda não chegou. Se não chegar rapidamente, o que você faz, mano? Desloga do jogo, tá? Isso aí, vamos sair e vamos entrar de novo. O prazo pra chegar, mano, às vezes pode ser que chegue rapidamente. Na hora que você fizer, já cai o código, tá? Às vezes pode ser que demora um pouco, até 24 horas, ou às vezes até mais, tá? Mas é só você ter paciência aí. Se der uma mensagem lá que foi ok, então vai chegar esse item pra você, beleza? Vamos ver aqui, eu entrei novamente. Vamos fechar aqui os banners. Vamos ver se apareceu ali. Agora, ó, já apareceu a mensagem, ó. Já recebi aqui a camiseta. Já resgatei a camiseta do Santander, mano, beleza? Então agora é só clicar em coletar, beleza? Coletar aqui e equipar. E pronto, galerinha. Já estou aqui com a camiseta do Santander. Vou mostrar pra vocês. Olha aí que da hora, mano, essa camiseta. Cara, bonitona, hein? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Tamo de volta aí trazendo os vídeos de Free Fire. Se inscreve aí, ativa a notificação, deixa seu like aí, compartilha o vídeo pra galera aí que tá na dúvida como recuperar essa camiseta, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Eu sou o Maponso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui!